Música Vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, mantém a prisão de suposto líder de facção criminosa que teria contratado o menor para matar. No caso, o homem é apontado como integrante da cúpula da organização criminosa Guardiões do Estado que atuaria no Ceará na prática de crimes como tráfico de drogas e homicídio de membros de facções criminosas. O réu teria corrompido o menor de idade contratado para a execução de um assassinato. No recurso em habeas corpus com pedido de liminar direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa apresentou alegações como a falta de contemporaneidade entre o crime e a prisão preventiva e a nulidade do processo por falta de citação do réu. Ao indeferir o pedido de liberdade, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não constatou ilegalidade flagrante para justificar a concessão da liminar. Além disso, destacou que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do réu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti